Imagina você o seguinte, que eu estivesse caminhando nessa sala, estou caminhando aqui, aí eu te pergunto, Igor, eu estou indo na direção certa ou na direção errada? O que você me perguntaria? Para onde você está indo? Para onde eu estou indo? Aí eu te digo, eu estou indo para a sua prateleira, agora está certo, agora está errado. E quem não quer ir a lugar nenhum? O que é o certo e o errado? O verdadeiro e o falso? O bom ou o mal? O honesto e o desonesto? Para quem não quer ir a lugar nenhum? Você percebe que toda conjuntura de valores nasce quando você tem um propósito claro, um sentido de vida? Nele se encaixam todos os projetos que você tenha, podem se encaixar aí, mas um projeto não é suficiente para justificar uma vida. Meu sonho é ir a Paris, está bom, e o dia seguinte, quando você voltar de Paris, vai viver pelo quê? Pode ser até interessante, você tem um ideal de vida, que é conhecer determinadas coisas, se aprofundar em determinadas coisas, e vai lá e procura essas coisas, pode ser interessante. Quero conhecer um pouco da arte, quero compreendê-la mais profundamente, pode ser interessante, pode somar para o teu sentido de vida, mas ele só não é sentido de vida, projetos são projetos. Hoje você para para uma pessoa na rua e pergunta para ela, qual é o seu sentido de vida? Ela vai te falar de um projeto. Ah, eu quero ter uma casa, um carro, quero viajar pelo mundo, ela vai te falar de um projeto. E quando ela atingir isso, o que vem depois? Vai ter que inventar outra coisa. Aí vai chegar um determinado momento que fica entediado, porque vai chegar a conclusão que já inventou de tudo e não se satisfez. Não encontrou uma resposta essencial para a vida. Ou vai acontecer algo parecido com o que aconteceu comigo, que foi... Ih, e agora, para que eu existo? Puts, rapaz, não era ganhar dinheiro o jogo, né? O jogo era outro, não era, sei lá, ter as paradas, não era ter um carro o jogo, era outra parada. E aí eu precisei, eu passei por uma fase assim, meio depressiva até, para entender tudo isso que você está falando aí. Sabe que assim, na verdade, o jogo é sobre ser. Ter faz parte, e ninguém está demonizando o ter. Mas é que você só, não sei, eu pelo menos, foi o que eu encontrei para mim. Assim, eu quero ser uma parada e não, sei lá, ter um carro por mês, uma coisa assim. Esse propósito que você está falando, não estamos falando de um propósito divino, estamos falando de um... Valor humano. De um ser humano que parou e pensou e estipulou para si próprio um propósito. Isso. Que não tem contraindicações. Digamos que eu coloque como propósito de vida, justiça e fraternidade. No meio do caminho, eu descobri que poderia ser também, sei lá, a bondade, a generosidade. Não tem problema nenhum você acrescentar ou substituir, porque a justiça e a fraternidade não podem ter te feito mal. Não tem contraindicações. Então, aquilo que você visualiza nesse momento, como o que mais necessitaria para pisar no próximo degrau que está diante de você. Você coloca esse valor como meta. O nível de ser humano que eu sou nesse momento. O que eu necessitaria para poder passar para um outro nível de consciência. Para me tornar um ser humano um pouco melhor. Percebe o que está te impedindo de levantar a perna e colocar no próximo degrau. Ou seja, a virtude que atuaria aí, que te ajudaria a dar esse passo. Coloca ela como meta. Às vezes não é uma resposta muito óbvia também, né, Lúcia? O que me leva para o próximo passo? Qual o ser humano que eu tenho que ser para avançar? Às vezes, eu consigo imaginar que pode ter um leque de coisas que eu posso ser. Que eu posso escolher. Não? Às vezes, a gente foge um pouco da resposta porque ela é bem incômoda. Tá. Ela é bem incômoda. Porque se eu perguntar qual é a virtude que te falta mais na tua vida como um todo, pode ser complicada. Mas para pisar no próximo degrau, em geral, a gente tem uma certa ideia. Ah, eu quero ser uma pessoa bem sucedida no levanto da cama pela manhã de jeito nenhum. Você sabe que você está lutando contra a preguiça. Não, o que eu necessito é, sei lá, desenvolver a virtude da reflexão. Tá bom, ela é boa. Mas o que você está precisando vencer agora é a preguiça, meu cara. É o que está te freando nesse momento, em geral, a gente sabe. Em geral, sabe. Faz sentido. E me pegou essa daí aí, tá? Você atirou no escuro e me acertou. Eu costumo ser muito ruim de pontaria, me desculpa. É, não, pegou, pegou, pegou. Enchei, inclusive, o lance de acordar cedo, por exemplo. Ah, tá, essa foi para mim. E assim, cara, de fato. Então a gente está falando mesmo de umas paradas muito mais práticas do que eu estava pensando. Eu estava pensando em umas, sei lá, o próximo passo eu preciso, porra, transcender tal parada. Não, eu só preciso parar de ser preguiçoso. O próximo passo, a ferramenta que você precisa é essa. E vem sendo as coisas que te travam. E aí você sobe um degrau de consciência, vê as coisas de maneira mais ampla, mais clara. Aproxima um pouquinho dessa visão verdadeira que estamos buscando. É menos uma venda nos olhos. Preguiças era uma venda nos teus olhos. Não estava te deixando ver um monte de possibilidades. Agora você as vê. Será que existem pessoas onde a preguiça, por exemplo, não é uma venda? Eu acho que todos temos algum grau de todos os defeitos. Mas o problema é, quando eu vejo, eu sei que tenho e cuido, não tem perigo. Se eu chegar para uma pessoa e dizer, olha, você é preguiçoso. Eu sei, professora, mas eu estou lutando com isso, viu? Estou de olho, estou tentando vencer. Eu não me preocupo com ela. Agora, se você chega para uma pessoa e diz, você é preguiçoso. Eu, de jeito nenhum. Esse vai se dar mal. Esse vai se dar mal. Todos nós temos a dose de todos os defeitos. Porque somos um microcosmo, como diz Platão. Um microcosmo dentro do macrocosmo. A sua imagem e semelhança. O problema é as coisas que estão sob o teu controle consciente. E as que não estão. Como dizia Carl Jung, quando você vira as costas para um problema, ele não deixa de existir. Ele te pega pelas costas. Então, quando temos um controle consciente das coisas, elas não nos pegam mais. Elas ficam ali sob controle. Mas para você perceber esse tipo de coisa, você precisa estar procurando mesmo, né? Com certeza. Não dá para você... Isso não cai do céu, uma informação como essa. Tipo, você precisa estar mesmo buscando ser um ser melhor, né? É. Se você não quer capinar o campo, você nunca vai ir atrás de enxada. Para quê? O que eu vou fazer com enxada? Se eu quero melhorar a mim mesmo, aperfeiçoar a mim mesmo como ser humano, eu vou procurar as ferramentas que servem para isso. Porque agora eu tenho alguma coisa para fazer. Se eu não tenho sentido nenhum, por que procuraria? Por que iria atrás dessas coisas? Majoritariamente, o teu trabalho está em ajudar os que já, eu vou usar aqui a palavra despertos, ou para ajudar a despertar os demais? Na verdade, como eu te falei, eu não posso despertar os demais. Eu posso ajudar no parto daqueles que estão grávidos, né? Posso fazê-lo. Mas a gente, quem quiser ouvir, quem tiver interesse, nós estamos falando, jogando as nossas sementes. Pessoas que já têm um nível de questionamento um pouco mais profundo, pessoas que estão incomodadas agora. A ideia é mostrar como a filosofia pode ser uma ferramenta útil para que você cresça como ser humano. Independente do nível de inquietude que você está. E aí pode ser qualquer ser humano, porque ele vai encontrar alguma coisa, alguma ferramenta, na verdade, algum caminho nas diversas coisas, diversos materiais que existem pelo mundo nesse sentido, mas precisa mesmo desse primeiro passo, precisa mesmo desse despertar, né? Não tem jeito.